Tudo começa assim, com um fio de barbante ou uma lenha de bordado, várias agulhas, várias espessuras, várias agulhas. Aqui temos o miolinho, que é o início de um trabalho, depois vai aumentando, aí aumenta mais uma carreira e assim vai aumentando as carreiras, vai formando o trabalhinho. Então, muitos fazem tapete, outros fazem colchas, outros fazem suplá, caminho de mesa, aí depende da criação da pessoa, né? Esse seria o término, quando já entra o preto. Aí já entra o preto, aqui é o avesso, aqui é o direito. Às vezes a gente confunde porque fica tão delicadinho. E assim vai saindo os trabalhos manuais de uma artesã. Não importa a idade, importa o que elas sentem em fazer um trabalho. Aqui tem linhas, tesouras, agulhas. Então, o óculos é indispensável. E nisso vai se tornando uns trabalhos bonitos, feitos tudo à mão, com muito carinho. Aqui está um exemplo. Esse trabalhinho se tornou nessa colcha. Uma colcha bem grande, uma colcha gigante, que já chegou ao fim. Foi um mês e meio de dedicação. Chegamos ao fim. Esse é o vídeo, um pequeno vídeo, que eu estou fazendo uma demonstração para vocês, do tamanho que ficou esse trabalho. Ficou um trabalho enorme, pesado. Consegui terminar hoje, depois de um mês e meio, com muito amor e muita dedicação. Eu costumo fazer isso nos meus trabalhinhos. Eu tento dar o melhor nos trabalhos. E assim se findou mais um trabalhinho. Beleza. 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 Boa tarde. Beleza. Obrigado.